Então é isso mano, tô te falando pô, minha esposa me traiu, tá ligado? Eu tô querendo uma mudança na minha vida, eu descobri que foi fórmula Meu patrão, tá ligado? O Roger, me demitiu Sabe por quê? Porque ele descobriu que tava roubando pneu dele Só por causa disso, o maluco falou que me demitiu Corre a foda O moleque não tá prestando atenção aí, meu irmão Peraí, não me aperta atenção que eu falo Valeu, valeu Vai a gordinha, vai a gordinha aí Tu não tava nem ouvindo o que eu tava falando Pô mano, já é, eu não tava prestando atenção o que tu tá falando mesmo não Mas aí, isso é tudo coisa da tua cabeça Tira essa remeada da tua cabeça, por isso tua mulher se corniou, pô Caralho Por que que vieram pra estar fazendo ela na verdade? Não, isso é coisa da minha cabeça não Tô devendo Nelsinho, tô devendo geral Os caras vão lá na minha casa e cobrar, mano Isso é coisa da minha cabeça não, tô sendo maluco não, porra Não, coisa da minha cabeça o caralho, ó Tô devendo Nelsinho, quase foi lá em casa Bateu em mim e na minha mulher Se ele bater assim nela, era louco Porque eu já tô bolado, um puto tão coado que ela me corniou Tem o Dudu que eu vi na televisão O Carlinho Neto também é maneirinho, pô Isso que é coisa da minha cabeça é o caralho, mano Coisa da minha cabeça, os caras vão querer me pegar Me meter, é porra Eu preciso mudar minha vida, mano Ai, tô brincando aí Tô pensando no seu caralho, porra Dois reais, mano Vou até dar um cagão agora pra relaxar Ai, cocô grande pra caralho, mano O cara é melhor ficar Ah, fome de fome Mas ele ia mudar de vida? Amarrado? Não vou te contar, rapaz Caralho, quem é tu, meu? Qual foi a vida da sua? Tá maluco, pô Me parou do nada O que é real pra você, hein? O que é real pra você, hein? O que é real pra você, hein? O que é você, pô? Tu vai resolver uma bagulha com meu alfinho? Vou resolver muito mais do que isso Amarrado O que é real? O que é real? Hum, eu comei cheireto, assim Você não comei cheireto, eu não quero Ele é pra você, filho Se você sim, eu não tava aqui, meu filho E qual foi, qual foi o desenrolando? Ah, você pode escolher Hum, caralho é assim não, filho Não dá logo essa porra aí Foda-se Você não tem nada que escolher A partir de hoje Você não é mais Mordinho de realidade O que é isso, cara? Para com essa porra Ô, cara O que é isso? Hoje Você é Foda-se Caraca Você ouviu? Ai, cara, eu morro de gente Eu morro da gente Eu morro da gente Eu morro da puta Ih, a galera fugiu Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Estou seguindo, mas Jesus me escuro Por esse caminho eu não resisto Estou seguindo, mas Jesus me escuro Mas não volto, não volto